Mata aqui, levanta o fogo pra gente ver também! Vem pra onde? 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 Deixa a visa passar! Vem pra onde? Vem pra onde? Vem pra onde? Jordana, a gente vai falar uma coisa! Jordana, Jordana, ele não sabe, ele tá super novio. Eu não investiguei, surpresa. Vem pra onde? Vem pra onde? Vem pra onde? Corta o que meu garço tá doendo! Olha a senhora, olha a senhora! Atenção! A Jordana vai querer falar algumas palavrinhas e depois a gente propõe que a gente faça um Pai Nosso agradecendo a Deus essas bênçãos maravilhosas nos dias serem contempladas agora com dois presentes de Deus mais para complementar a igreja de todo mundo. Então a Jordana vai fazer as palavras para a gente reja um Pai Nosso, vibrando pela saúde e felicidade dos bebês, da família que está se construindo agora e de todos aqui presentes e que possa espargir para todos que nós amamos. Agora ela vai falar, ela não fala tão grave como a mãe. Eu queria agradecer a presença de cada um aqui vivendo todo mundo aqui. Eu me sinto muito feliz e muito querida. E eu quero cada um de vocês lá para me ajudar a sacudir esses bebês. Obrigada. Vem a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de criação mas livrai-nos do mal. Amém. Não, senhora. Agora é assim. Agora é isso. Agora é a visa. Agora é a visa. Corta pra frente. Corta pra frente que a gente te conta. A gente te conta. Ó o primeiro, ó o número um. Tô toda arrepiada. fairenção. Ai meu Deus do céu. Agora é a visa. Caron, 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 Caron. E agora? Meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu!